Oi, oi gente! Boa noite, tudo bom? Nós vamos começar hoje com a atividade Ocupando Espaços Digitais, Tecnologia como Ação Política. Meu nome é Joana e eu hoje estou representando a comunidade Parleira em Salvador. Essa atividade, ela meio que surgiu de última hora como resultado das nossas atividades pela bancada do Parleira em Salvador. Acredito que muitos de vocês tenham visto na entrada do evento que tinha um tote ali nosso. Essa é a nossa nova logo caracterizada mais com o estilo da nossa cidade. E assim, antes de tudo, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que compareceram à nossa bancada apesar de todas as dificuldades que a gente teve durante o evento com questões de áudio e tudo mais. E muitas pessoas marcaram presença em todos os dias do evento então eu quero agradecer muito isso. e como resultado disso, a gente teve espaço para poder falar hoje sobre essa questão de ocupar o lado digital e conversar um pouco sobre tecnologia não só como um produto meramente computacional mas, antes de tudo, o que é o Pai Leires eu acredito que muitas pessoas não conheçam o Pai Leires, ele é uma comunidade com o intuito de criar uma rede de apoio para ajudar mulheres que têm um interesse ou que já são da área de computação mulheres cis ou trans e não necessariamente mulheres que têm um background tecnológico o Pai Leires, ele é uma comunidade bem difundida aqui no Brasil Pai Leires pelo fato de a nossa linguagem de frente ser o Python é uma linguagem open source e que é bastante conhecida bastante conhecida é uma das linguagens apontadas como que estudantes e desenvolvedores tem bastante interesse em continuar em estudar e desenvolver projetos e nós temos o Pai Leires Salvador como o único capítulo da Bahia, por enquanto mas temos conversando conhecendo pessoas de outras cidades com o intuito de fomentar a comunidade regional não exclusivamente de mulheres mas de desenvolvedores como um todo então isso inclui em caso, mulheres, vamos todo mundo a comunidade regional ela é mais conhecida como Grupo Pai a gente tem aqui o Grupo Pai Bahia que abraça desenvolvedores tanto de Salvador, mas quanto de Feira de Santana e de outras localidades daqui do estado e basicamente eu estou falando tudo isso de comunidade porque o que movimenta o que sustenta uma linguagem é a sua comunidade e tecnologia ela é feita por pessoas de pessoas para pessoas a gente precisa olhar a tecnologia com uma visão mais humana esquecer estereótipos antigos de que pessoas de computação em geral precisam ser antissociais e que não sabem se comunicar e que ignora todo o contexto político, social e parar para poder olhar de fato a quem que a gente está atingindo com as nossas tecnologias com o que estamos desenvolvendo o que estamos fazendo e entender como que o nosso produto ele interfere no nosso contexto quanto sociedade mesmo tipo, deixa de entender as pessoas que vão consumir e o impacto final a essas mesmas pessoas aqui são fotos do nosso encontro iniciais assim, do Pai Leires e aqui é um encontro do Grupo Pai Bahia que aconteceu na Jus Brasil ano passado que foi esse encontro ele aconteceu em que a gente não só falou sobre diversas questões como serenatas de amor e qualidade de código nossos encontros eles são gratuitos da comunidade para a comunidade e a gente conversa sobre diversas questões tanto de código quanto conversas mais assim e assim por que surgiu essa ideia de conversar sobre questões de tecnologia a gente tem uma ideia de que todo mundo está de fato conectado de que todo mundo tem acesso a celulares internet e tudo mais porém a gente ignora por exemplo que 70 milhões de pessoas aqui no Brasil não tem acesso a internet e também existe a questão de que muitas pessoas que estão dessas que possuem acesso elas não têm real noção do quão poderoso é a internet do que muitas pessoas acreditam que a internet se resume apenas ao Facebook enquanto o Facebook é apenas uma empresa ou apenas uma rede social e tipo isso é algo muito crítico porque a gente vê o quanto que os aplicativos o quanto que o digital passou a ser influenciado de fato em questões real e nós como desenvolvedores a gente tem que estar sim atentos a isso porque nós somos parte direta disso nós estamos aqui criando não só pensando participando de todo o processo de criação e é importante é muito importante a gente parar para olhar o porquê tantas pessoas elas têm tanta dificuldade apesar de estarmos todos conectados em se comunicar com esse mundo então é a gente entender porquê para muitos é tão difícil por exemplo estar em um evento de tecnologia porque esse tipo de informação ela nunca chega e o fato dessa dessa informação se permanecer tão restrita a um grupo faz com que as pessoas elas tenham uma certa dificuldade enorme de se relacionar com tecnologia e elas estejam tão vulneráveis a tantas falhas e questões de tantas falhas durante por empresas e estejam mais suscetíveis a golpes por exemplo porque elas não conseguem entender se relacionar com tudo isso e com isso a gente poder a gente a gente sabe que existe uma forte campanha a questão de por exemplo de diversidade e questão de tentar sair um pouco da nossa bolha porém a gente precisa entender que diversidade diversidade é uma questão muito ampla no caso esse meme daqui é um tanto que uma crítica vamos dizer a questão de como a conversa de diversidade ela simplesmente ficou restringida apenas um tema específico porém a gente precisa levar em consideração por exemplo que diversidade ela abrange bem mais do que apenas um tópico em geral no caso de diversidade ela não se refere apenas a por exemplo questões de gênero também existe a questão de diversidade por áreas de conhecimento e várias outras questões isso daqui é um tweet que eu fiz exatamente falando um pouco dessa questão porque é um no caso é algo que a gente percebe dentro dos movimentos femininos essa questão e tipo é necessário é necessário a gente por exemplo fazer algumas começar a se questionar e fazer alguns tipos de levantamento esse dado daqui eu trouxe da iniciativa do Preta Lab em que eles olham a diversidade dentro mas dando atenção a questões de mulheres negras e indígenas que são mulheres que dentro do cenário de TI por exemplo elas não tem tanto espaço dentro de acesso mesmo de conseguir desenvolver ou seja a gente já tinha um certo problema de questões de mulheres e quando a gente começa a olhar por questões de raça esse número ele se torna bem menor só que assim só que assim no caso quando a gente para para tentar entender porque no caso das questões das mulheres negras por exemplo porque elas não conseguem ter esse tipo de acesso a gente é preciso ligar os pontos a questões sociais e aí a gente começa a entender melhor porque é tão difícil a gente conversar com pessoas que estão diretamente na base e porque devido a questões essas questões sociais então elas não conseguem ter acesso a essa informação e não consegue entrar nesse mundo e muitas vezes não consegue se ver nesse mundo então tipo como eu falei um pouco inicialmente tipo diversidade não se resume a gênero é preciso a gente passar a tecnologia no intuito de ajudar pessoas a melhorar no mundo mudar sua vida e dessa forma melhorar o mundo eu vou estar impactando diretamente o contexto de uma certa pessoa ao invés de pensar apenas tecnologia para você poder ficar rico e não ter nenhum tipo de propósito e impacto nenhum e dessa forma a gente deve pensar então como incluir pessoas diversas por exemplo trazendo visibilidade é preciso a gente precisa dar espaço a essas temáticas a poder mostrar o porquê é importante a gente ter essas pessoas a se atentar a essa questão dar espaço para essas pessoas poderem falar e dizer porquê elas não conseguem desapareçam e dentro de toda essa temática eu para esse assunto assim eu quis trazer a Isis e a Joyce para poder conversar sobre esse tema as duas elas não são do cenário de computação mas ambas elas conversam com o meio tecnológico de alguma forma então a Isis ela é desenvolvedora ela é dona desse projeto Blackfame que ela vai explicar mais à frente como eu estou nervosa eu não sei se vocês conseguiram entender meio direito também tradução mas só que a proposta inicialmente do Pai Leris é porque a gente identifica pessoas que tem um grande potencial que precisam estar no meio que de uma certa forma se comunicam com o meio digital e precisam estar nesses espaços porém elas se sentem completamente fora desse mundo e nós por exemplo a gente principalmente com as nossas atividades da nossa bancada a gente serviu muito como uma ponte para poder trazer essas pessoas para esse mundo aqui a gente tem uma palestra de cicloativismo que muita gente vai parar para olhar nossa mas o que cicloativismo por exemplo faz tem a ver com esse assunto enquanto a gente recebeu o pessoal do Casa La Frida que se mostraram super interessadas e perceberam como elas estavam completamente distantes desse mundo de aplicativos nossa a gente precisa estar aqui e como essas informações elas nunca chegam para essas pessoas porque a gente fica muito preso nas nossas bolhas a gente esquece como a gente conversa muito para as pessoas que apenas estão aqui como nós pessoas de computação a gente apenas conversa para outras pessoas de computação e como a gente está em um momento que a gente está levantando que nós precisamos incluir que nós precisamos quebrar barreiras porém mesmo assim a gente continua dentro de um ciclo muito elitista de uma certa forma porque questões como o software livre como muitas pessoas da nossa área tratam como se fosse um dom precioso que apenas deve caber a elas e na verdade isso é algo que precisa ser levado e mais pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação porque é algo que realmente muda a situação de muitas pessoas e realmente tem um forte impacto você consegue realmente solucionar problemas então por exemplo você vê pessoas que trabalham por exemplo com bordado com crochê que consegue desenvolver por exemplo unir arduino esse tipo de tecnologia só que arduino é algo que não tem nenhuma ligação direta com bordado vamos dizer mas pô elas conseguem criar algo simples e prático unido a essas duas coisas que a gente olha e pensa nossa como é que a gente vai poder fazer isso e é algo que muitas ideias nós nunca vamos conseguir ter assim porque estamos falando de realidades diferentes então por isso que eu convido a Isis e a Joyce para poder falar um pouco desse assunto dentro do ponto de vista delas e levando em consideração do contexto delas boa noite eu sou a Isis Almeida como a Joana falou eu não tenho nenhuma ligação direta com tecnologia com computação enfim eu sou meramente uma estudante formada em comunicação visual através do Senai isso traz uma ligação direta com alguns tipos de programa que a gente tem que lidar eu também sou formada no bacharelado da disciplina em artes pela Universidade Federal da Bahia e agora recentemente eu sou estudante de jornalismo no terceiro semestre também pela UFBA na Facom ou Brancom como a gente costuma chamar esse portal na verdade eu estava na bancada Pai Leires cujo o tema era ocupando espaços digitais descolonização da internet era um tema em que cabia mais trazer o portal porque o portal se trata nada mais do que um incômodo pessoal e coletivo em relação a produção de conteúdos para jovens negras ou melhor adolescentes e jovens adultas negras isso porque a gente pretende trabalhar com um recorte de idade entre 11 a 26 anos no máximo é um projeto como a Joana falou ele ainda não está afindado mas é um projeto que tem um quantitativo bacana de colaboradoras as colaboradoras tem um que de diversidade muito grande a gente tem pessoas de 16 a 30 anos uma delas a mais velha é Luizy que como a Joana já falou é da Casa Lafrida que fala sobre cicloativismo então como que surge esse projeto na verdade como eu falei ele surgiu de um incômodo quando eu acessava a internet que eu percebia que os portais trabalhavam com conteúdo sobre o racismo de uma maneira muito negativa eu recebia tudo muito negativo e quando eu me vi lá com 11 12 13 anos que eu acessava o Galadés eu dizia poxa eu não sei o que é colorismo eu não sei o que é mensplain eu não sei o que é várias coisas que somente esse lugar aqui não está me explicando e aí a gente pega vários exemplos de outros portais outros sites que tem recortes mas não se aprofundam tanto em questão de linguagem para falar com essas jovens e essas adolescentes negras isso também que Joana me citou sobre o fato de as pessoas de computação as pessoas de programação não estarem conversando com a periferia não estarem conversando com as comunidades não estarem conversando com a comunidade indígena me incomoda bastante porque a gente percebe que essas jovens negras a gente percebe que essas adolescentes elas sequer sabem o que significa software elas sequer sabem que a internet vai muito além do facebook e essas pessoas também não se importam em como a comunicação está interligada a tecnologia então muitas vezes a gente vê que a galera de programação a galera de TI ela não está muito interessada em perceber como a tecnologia precisa conversar com essa dinâmica como ela precisa alcançar essas pessoas e de fato não tem alcançado os dados provam a Preta Lab está aí para provar porque é um projeto que traz também mulheres negras para dentro da tecnologia e o portal surge um pouco dessa falta de tudo essa falta de comunicação para jovens e adolescentes negras e também de alguma substância onde nós pudéssemos produzir o nosso próprio site então foram através de plataformas digitais e isso é uso da tecnologia isso é autonomia preta por mais que a gente não tenha recurso financeiro ainda vamos estar lançando o crowdfunding para conseguir melhorar essa questão do site abrir um fórum então basicamente ele é um portal cujo vai ter cinco temas cinco artigos temáticos por mês destinados para jovens negras para as mulheres negras passo o slide e aí quando eu trago esses trabalhos para serem apresentados nesses espaços que são elitistas inclusive uma coisa que eu comentei com a Joana ninguém sabe do Day Pass ninguém sabe porque as mídias a imprensa não comunicou para a gente muito pouca gente está aqui acessando com a pulseirinha eu acredito a maioria está aqui com o crachá porque conseguiu acesso livre porque tem 150 reais ou 250 reais para pagar e eu falo mesmo para a organização as pessoas podem julgar mas essas são as pessoas que estão comigo nesse projeto e eu faço questão de citar cada uma para que vocês possam compreender que nós mulheres estamos alcançando esses espaços nós mulheres negras e indígenas da periferia eu sou de Uruguai Salvador, Bahia lugar onde uma mulher negra mais uma foi assassinada dentro de um bar estão comigo Andresa Santos estudante de jornalismo de Salvador, Bahia Beatriz Pimentel também formada em jornalismo pelo Rio de Janeiro Brenda Cruz também estudante de jornalismo de Salvador, Bahia Camila Vieira da Silva de Cachoeira, Bahia Caroline Lopes pedagoga em Minas Gerais Diúlia Estrela ilustradora estudante de jornalismo em Salvador, Bahia Lara Karina Mori estudante de gênero e diversidade na UFBA Lavinha Oliveira coordenadora e curadora do projeto Leandra Gonçalves também ilustradoras daqui de Salvador, Bahia Lívia Nara de Belo Horizonte Luiz e Reis que é da Lafrida Moema Baião que agora é atual estudante de bacharel interdisciplinar em arte Rosilê como eu falei a gente tem uma diversidade muito bacana ela é estudante de geografia então é essa pessoa que cuida da gente da parte de cidades e etc Tainá Esquivel também estudante do bacharel interdisciplinar em arte lá pela UFBA e é isso eu acho que por conta do tempo eu não vou conseguir explicar muito o portal mas se vocês quiserem conhecer conversar comigo lá fora ou tirar dúvidas estamos aí estamos juntas isso aí Boa noite meu nome é Joyce Mello também sou estudante de jornalismo quinto semestre sou afro empreendedora poetisa moradora do bairro de Sussuarana mulher negra periférica e eu queria aqui diante do contexto trazido eu queria trazer um pouco da minha experiência como repórter do portal Carreio Lagô que é uma mídia negra que nasce justamente para trazer essas temáticas raciais percebe a falta das mídias pautarem a gente pautarem mulheres negras pautarem homens negros a cultura negra todos os elencos que a gente protagoniza e ninguém fala ninguém aborda esquecido e não noticiado a gente não está nas mídias a gente não se vê então na minha experiência lá a gente a gente produz diversidade de conteúdo e hoje na redação estão três mulheres negras Dominique Azevedo Ashley Malia e Beatriz Beatriz Almeida ambas mulheres negras que estão preocupadas em pautar a gente em colocar no portal nós as nossas pautas as nossas dores o que a mídia tradicional não noticia e uma coisa que eu gosto de ressaltar porque foi a minha experiência lá é que muitas vezes a gente está produzindo conteúdo a gente está se preocupando em humanizar uma matéria a gente está se preocupando em trazer a diversidade mas assim às vezes a gente não consegue esse retorno sabe a viralização desses conteúdos não é tamanha sabe eu acho que talvez seja algo que ela sinta ou não também que a Aze sinta ou não no contexto do portal dela mas assim eu sinto que ainda há falta da gente apoiar e reconhecer esses portais esses veículos que pautam a gente que trazem a gente no seu conteúdo porque mais do que o nosso esforço porque há pessoas se esforçando em trazer conteúdo mas a gente precisa estar apoiando e acompanhando a gente tem diversas mídias negras em Salvador acho que na minha cabeça aqui tem umas 11 que depois eu posso estar passando aqui para vocês mas qual a visibilidade desses portais quem é que conhece quem é que acompanha um portal um portal que trata de questões raciais pode levantar a mão por favor qual que você acompanha como o achismo achismo massa você já é 10 agora sim o Guilherme 10 não é produtor de conteúdo eles tem alguns colunistas e eles replicam matérias de portais e assim não é de Salvador e aqui em Salvador a gente tem pessoas fazendo isso né e assim é para a gente ver o quanto é impactante esse cenário porque temos aqui uma boa quantidade de pessoas negras imagino que também LGBT mas assim a gente está valorizando e apoiando essas mídias qual é o nosso lugar também sabe porque produzindo estamos pelo menos pelo menos eu eu enquanto jornalista informação já me preocupo em produzir para os meus já me preocupo em visibilizar os meus mas a gente também precisa trazer esse retorno para que a gente não morra para que a gente não pare de produzir porque nenhuma mídia negra sobrevive vai sobreviver de vento não vai né a gente precisa de dinheiro porque o nosso tempo é dinheiro então a gente às vezes larga para de fazer algo que a gente acredita porque a gente não tem o retorno que a gente deveria ter e a audiência que a gente deveria ter é só para trazer uma outra experiência minha que é com a minha marca de turbantes empoderamente que ela nasce em ambiente acadêmico para trazer discussão racial e para a gente pensar que esse ambiente que é um ambiente acadêmico não é um ambiente que tem que estar restrito à branquitude que tem que estar restrito a gente entra para invadir mesmo e apesar da gente estar tendo sempre que provar e provar que nós somos bons e autossuficientes para estar ali que a gente merece estar ali que a gente não está ali por causa de cota por causa de de pro-uni nem nada que a gente está ali essas coisas ajudam a gente porque a gente tem um contexto histórico que negou isso a gente mas a gente está ali porque a gente também é capaz de fazer e fazer tão bem quanto então a gente produz um catálogo que é que é protagonizado por pessoas negras a gente traz a questão do turbante que é um símbolo de resistência para a gente então todos esses atos simbólicos são importantes para a gente não deixar morrer e sempre estar se pautando eu faço com amor sabe por amor mas assim até quando a gente vai conseguir fazer esse trabalho só por amor só ali com o nosso tempo a gente precisa se sustentar se garantir nesses espaços eu preciso apoiar a Isis para que o portal do Black Fem dela não acabe porque está pautando a gente mas será que ela vai poder sempre estar fazendo isso então a gente tem que se auto sustentar também criar essa rede e se fortalecer cada dia mais e não pude durante muito tempo porque são essas pessoas que entendem de algoritmos que inclusive já tentaram duas ou três vezes derrubar a minha página derrubar a nossa página derrubar o nosso espaço então é sempre pensar como também a gente vai sobreviver num mercado em que por algoritmos está sempre tentando deslegitimar o nosso espaço e diminuir a nossa visibilidade através de algoritmos então acho que é esse debate que a gente tem que sempre trazer aqui eu acho que Joana apesar do muito nervosismo conseguiu trazer reflexões assim essenciais e que eu nunca vi nem nunca ouvi na minha vida em uma palestra ou em uma conferência sobre computação ou sobre software nunca vi mesmo eu acho que a Paileiros tende a ser uma organização dentro de Salvador crucial para que nós para que eu e Joyce e outras pessoas possam estar aqui e é por isso que eu agradeço o espaço agradeço também a campus mas é preciso refletir sobre essas questões sim a Joana estava falando e eu gravando histórias dela e coloquei justamente a legenda uma mulher negra falando na campus Pari Bahia é importante é muito importante então assim valorizar esse espaço e não deixar que por conta de um nervosismo a gente perca o que foi dito que é de fundamental importância que diversidade não é só você falar de homem e mulher de gênero é tão amplo a questão de diversidade para a gente tratar só homem e mulher temos raças temos enfim tantas coisas para a gente tratar de diversidade que a gente não pode deixar esse discurso esse discurso morrer e tentar ao máximo trazer pessoas trazer representatividade de cada minoria de cada pessoa que é invisibilizado cotidianamente o nosso intuito mesmo com o Pai Lely Salvador era poder trazer esse tipo de discussão esse tipo de discussão para que nós pessoas de tecnologia a gente passa a encarar passa a abrir a mente entender essas questões e ver a forma como nós escrevemos como nós escrevemos software como nosso produto vai realmente o impacto que vai causar social a Rosalva Mendes que trabalha na Totors ela esteve aqui em Salvador em janeiro e ela fez uma palestra sobre tecnologia com viés de raça em que ela trouxe exemplos de softwares no caso algoritmos que reproduziam racismo no caso o exemplo era um sistema com falta de presidiários dos Estados Unidos e as pessoas negras elas tinham uma pontuação mais alta do que pessoas presas do que pessoas brancas sendo que essas pessoas brancas por exemplo tinham cometido crimes maiores vamos dizer então assim a ideia também é que não só a gente fica aqui falando que vocês também possam fazer perguntas mas acredito que ainda tenha tempo então qualquer perguntas que vocês tenham de como poder sei lá como poder se aprofundar mais um pouco sobre isso qualquer dúvida do que a gente tenha dito ou alguma coisa que eu tenha falado que tenha soado estranho no começo porque eu estava muito nervosa ainda estou um momento de vocês caso queira perguntar agora Boa noite meu nome é Mariana eu gostei muito da fala de vocês duas de Joana também mesmo que vocês estivessem nervosas foi muito bom percebe-se que vocês duas têm um conhecimento imenso então eu gostaria de saber não precisa necessariamente se abster ao tema tecnologia mas eu queria que vocês sei lá dessem dicas para a gente de 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 materiais relacionados à área de vocês mesmos para a gente seguir por exemplo você falou do do das mídias das mídias é de Salvador por exemplo você disse que tinha 11 quais são elas eu quero seguir entendeu por exemplo é falar sobre não sei o que vocês acham que a gente deve seguir atualmente nas redes sociais livros artigos autores eu gostaria de saber isso de vocês duas é olha eu acho que eu não vou lembrar de todas mas algumas aqui que ó portal Correio Nago como eu já falei é 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 que ela faz um trabalhão só ela mulher negra sozinha bancando um portal inteiro mas muito bom muito bem atualizado é revista Quilombo que é tem o portal Quilombo e tem a revista que é impressa é Odara é é é é eu sou péssima com nomes peraí calma tem muito gente eu queria eu queria poder ter a oportunidade de fazer a lista mas enfim é afirmativa revista afirmativa que é uma revista ótima é muito bem diagramada que é pela Alane muito boa também tudo tem rede social então sigam é hum a gente tem mais mas eu estou com dificuldade para lembrar agora eu posso passar depois para para a gente replicar aí no geral eu acho que no âmbito acho que no âmbito Brasil falando a gente tem números são muitos mas o que eu os que eu indico os que eu leio diariamente é justamente desse tentar fazer diferente um pouco deles que o portal surge então eu tenho Blogueiras Negras que é de São Paulo e do Rio também tem tem Mulheres do Rio o Afro Guerrilha que é uma mídia extremamente completa assim no sentido de produção de notícias artigos de um tudo a gente tem também aqui a gente tem o Ocupa Preto que é realizado por Ícaro Jorge a gente tem também o Desabafo Social que é regido por Monique Evelyn e outras pessoas tem gente são muitos 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 Revista Capitolina também trata de questões de raça muito pouco mas é muito interessante porque tem esse viés de gênero tratado para adolescentes mas o recorte de raça é pequeno no entanto é muito bom quando elas tratam de raça e resolvem falar sobre raça elas são muito boas nos que fazem o Galé 10 eu acredito que todo mundo já conheça autores como eu falei lá na bancada os meus preferidos são Fitch Fino Bell Hooks Angela Davis o ruim é que para a gente conseguir interseccionar os assuntos como colorismo aí eu fujo para Cabenguelé Munanga aí se eu quero saber sobre afetividade negra eu vou para Bell Hooks o ruim é que a gente tem uma cota reconhecida né que aí a gente precisa ir trabalhando um pouquinho de cada mas meus autores favoritos eu repito são Bell Hooks Angela Davis Fitch Fino é um homem negro e que assim para mim ele é primordial para falar de sociologia é primordial sobre várias coisas os livros deles foram que assim me derrubaram e me levantaram ao mesmo tempo Cabenguelé principalmente para tratar de colorismo eu acho que o que ele escreve sobre colorismo se aplica muito a Salvador Bahia eu acho que ele é um dos autores mais importantes para se ler sobre colorismo Patricia Hill Collins eu acho muito importante para a gente pensar sobre o fator das empregadas domésticas ela tem um texto super interessante que se chama Outside Winter ou como é que se traduziria o texto livre Outside Winter é meio que eu não sou daqui eu sou daqui ao mesmo tempo ela trata sobre as questões da empregada doméstica e eu acho que são esses todos eu não vou recordar porque meu repertório é imenso mas eu acho que é isso ai peraí achei aqui a minha lista peraí é no segmento de portais de notícias ao Correio Nagô e o Sotero Preta no rádio ao programa Evolução Hip Hop o telejornalismo conta com a TV Crimure TV Sotero Politana e TV Pelourinho no ramo de revistas impressas estão a revista afirmativa e quilombo as revistas eletrônicas Acho Digno Flor de Dendê e a Ponto Arte e o site Lista Negra sendo que a afirmativa e a quilombo também estão com portais afirmativa também se não me enganarem e é isso Olá eu queria que vocês elaborassem um pouquinho sobre perdão a experiência de vocês na Facom quando eu era estudante lá eu tinha um professor que inclusive ele é o e a gente é muito pouco essa movimentação mas no mais é sobre pouco e aqueles que são negros como eu que são de pele clara são a maioria lá dentro mas a negra retinta lá dentro sofre muito a mulher que é militante lá dentro e assume isso sofre muito e lá dentro a gente tem que ir pisando o freio e pisando devagarinho porque não somente a instituição infringe mas a estrutura da comunicação no país infringe nessa estrutura onde a Facom de fato ela também reproduz racismos boa noite primeiramente parabenizar vocês pelo portal e pelos projetos eu tinha ouvido um pouco da palestra de vocês na bancada do Pai Leires e eu também sou do bacharel interdisciplinar eu sou do bacharel interdisciplinar de ciência e tecnologia e desde que eu cheguei lá a primeira coisa no dia da matrícula que eu ouvi foi ah não mas é de humanidades né por ali então esse espaço independente de onde esteja dentro da universidade federal parece que o negro está sempre no lugar errado então parece que o branco está sempre tentando dizer para onde você tem que ir porque ele sabe mais do que você sobre você mesmo então parabenizo muito a cara e a coragem de gritar dentro da Facom que vai ter negro sim de estar aqui nesse palco falando tudo o que vocês falaram é muito importante e uma dúvida que eu tenho é em relação a como a gente pode fazer meio que o processo reverso do que a gente viu aqui porque a gente vê um evento de tecnologia trazendo vocês criadoras de conteúdo negras trazendo várias mulheres de fora da área mas como a gente pode fazer para levar desenvolvedores desenvolvedoras como a gente para esses espaços para os espaços jornalísticos para quem sabe auxiliar um portal como o de vocês com segurança etc como a gente pode como eu vi em muitas palestras parar de falar para as pessoas para pregar para convertido né falar para aquelas pessoas que a gente sabe que vão concordar e trazer gente nova para poder agregar mais sendo de outra área de outro gênero de outra tia quais são as dicas que vocês teriam para a gente eu vou falar bem rapidinho para dar espaço para a Joyce eu acho que é primeiro deixar de falar não ter medo eu estava comentando com a Milena não ter medo de dizer que esse espaço aqui é branco a gente tem muito medo de falar branco a gente tem muito medo mesmo e como eu falei ontem o movimento branco é unificado ele não diz que ele é MBU movimento branco unificado mas ele é muito unificado e muito estruturado no país então primeiro não ter medo de falar a palavra branco não ter medo de dialogar com o branco e não ter medo mas parar de falar para o branco e falar para os nossos eu acho que essa é a principal a principal demanda que a gente tem é parar de falar para eles e falar para nós e também que eles compreendam que eles precisam nos apoiar porque o racismo não é um problema de negro racismo é um problema da sociedade cujos brancos precisam se preocupar com isso reconhecer quando ele precisa tirar o microfone da boca porque ele já teve inúmeras oportunidades para estar nesses espaços e dar o microfone para um negro e não ter medo de falar branco porque quando a gente fala branco a pessoa fica quem? o branco nunca se reconhece enquanto raça e é importante que ele se reconheça enquanto raça se reconheça seus privilégios e esteja sempre dialogando com a gente também porque se a gente infringe o nosso espaço conversando somente para a galera preta a gente não consegue mas a gente precisa porque no Brasil a gente dialoga muito com o branco a gente perde muito tempo na internet dialogando escrevendo para branco a gente não tem que escrever para branco a gente tem que escrever para quem não está entendendo nada do que a gente está falando sacou? eu acho que essa é a principal demanda começar a falar com os nossos e que também os brancos compreendam essa demanda de que racismo não é um problema de negros machismo não é um problema das mulheres racismo não é um problema só de negros porque existe a questão indígena que não é pautada deficiência também não está sendo pautada eu vi muito poucas pessoas cadeirantes muitas pessoas com necessidades especiais dentro desse espaço ele é até projetado para que essas pessoas estejam aqui mas elas não estão porque a cidade não é estruturada para elas então começar a pensar em como a gente conversa a diversidade de fato diversidade não querer incluir diversidade porque está bonito porque é bacana botar diversidade ali e dizer que meu evento é diverso quando ele na verdade não está sendo ele está maquiando uma diversidade inexistente bom você perguntou sobre mudar reverter a gente vocês estarem presentes em eventos de comunicação em coisas desse tipo que vocês estão elaborando agora bom eu acho que esse processo começa a ser feito nesse momento que eu começo a conhecer mulheres de tecnologia mulheres negras na tecnologia e vocês não sei como vocês chegaram a mim quer dizer eu sei por Lorena que tem essa ligação com o Instituto Mídia Étnica que é um espaço de comunicação de mídia negra e ela desenvolve um trabalho lá então ela apresentou a gente então acho que esse processo começa daí quando a gente começa a se conhecer e perceber que nós não somos ausentes em áreas algumas porque o que se pensa naturalmente é que na tecnologia que é uma área tão branca que você só vê branco e quando alguém vai falar de tecnologia é só branco sabe então a gente vê mulheres negras fazendo tecnologia e a gente não conhece eu não conhecia Lorena foi a primeira pessoa que eu conheci que tipo assim pra mim tecnologia é tudo que a gente desenvolve que a gente cria então isso é tecnologia a gente está com tecnologia o tempo todo se envolvendo com ela o tempo todo mas mulheres desenvolvedoras como você eu conhecia muito pouco realmente então acho que quando a gente se conhece quando a gente cria esse network essa rede e essa rede de fortalecimento como eu venho falando desde o início da gente se priorizar se eu tenho um projeto de desenvolver algo eu preciso priorizar as mulheres negras da tecnologia que eu conheço e criar esse movimento negro unificado que os brancos têm como a Isis falou então é esse movimento que tem que ser feito o tempo todo da gente se conhecer de não ser distante porque era uma coisa distante para mim apesar de eu estar no meio de discussão racial palestra não sei o que e estar sempre pensando sobre isso eu não conhecia então esse momento está sendo feito agora e para mim é muito importante estar sendo apresentados e esse e o projeto de vocês é fundamental para que essas mulheres ganhem cada vez mais voz mais visibilidade de que nós de comunicação e de outras áreas mulheres negras e de outras e de outras menorias se conheçam e se observem e se priorizem né algo que eu rapidinho algo que eu tinha esquecido de falar no começo mas ano passado a gente realizou o Jungle Girls que é um workshop com o intuito de ensinar mulheres que não aprender como construir um site do zero então desde entender como a internet funciona a aprender como programar com o Python e como utilizar o framework Jungle o conteúdo desse workshop ele está tipo gratuito na internet todo mundo pode acessar mas só que a edição de Salvador foi a primeira da Bahia enquanto o Jungle Girls ele é um evento que aqui no Brasil existe N edições a gente sabe a dificuldade que a Bahia que o Nordeste tem em eventos de tecnologia e a Bahia em especial quando a gente fala de Nordeste todo mundo só tem olhos para Pernambuco então para mim foi muito gratificante eu com a Mariana a Ana a Brenda e as meninas do Paneiros e todas as pessoas que se uniram para poder fazer o evento a gente receber 161 inscrições gente de Vitória da Conquista se inscrevendo gente de Simons Filho de Feira de Santana Santamaro e pessoas que tem uma menina lá de Santamaro Andréa que ela tem um projeto dentro do IFBA a menina praticamente não tem apoio nenhum de poder trazer esse conhecimento de computação de programação para as pessoas da comunidade que é muito difícil para a gente fazer isso é muito difícil para a gente estar aqui organizar a bancada da Paileira isso foi muito complicado para a gente desde em todos os sentidos tipo se vocês chegaram lá acharam nossa está meio merda aqui porque sei lá por conta de áudio mas pô para fazer aquilo dali sair foi muito complicado e a gente manter esse evento daqui é um evento feito por voluntários pô foi um evento que tipo para você ter ideia foi uma parada que surgiu tipo em Berlim Alemanha e que hoje é um dos eventos mais feitos no mundo todo vamos dizer porque existe N edições do Jungle Girls e foi uma parada que a gente teve que repensar toda quando foi fazer aqui em Salvador porque se eu for pegar o modelo original do evento que foi feito na Europa nunca vai acontecer aqui nunca vai acontecer aqui no Brasil quanto mais em Salvador então quando a gente traz essa pauta aqui não é para chegar apontar o dedo na cara e dizer que ah, está todo mundo errado não, não é isso é que a gente realmente precisa parar para poder olhar para essas questões e ver o quanto o nosso papel quanto o desenvolvedor é muito importante e quanto a gente precisa pegar essa responsabilidade e comunicar com essas pessoas cada uma dessas realidades diferentes e poder trazer essa informação acessível para todo mundo então ano passado a gente fez em 29 de julho foram 161 inscrições 18 treinadores 55 vagas foram 8 horas de workshop e um detalhe a gente precisou pagar gente do sudeste para poder gente de outras e outras regiões também para poder vir para o nosso workshop porque a gente não encontrava mulheres para poderem serem treinadoras no nosso evento e fora também que e também só aproveitar também um apelo para poder a gente fortalecer a gente a comunidade de Paito de Django aqui na Bahia por favor entendeu porque é muito complicado pelo menos a gente tentar trazer iniciativas assim com essas ferramentas e tipo a gente vê que a gente não consegue fazer porque ainda não é disseminado porque a gente ainda continua com a mentalidade muito atrasada porque eu no meu curso de faculdade eu sempre ouviar porque a gente tem que sair por exemplo de Salvador porque para poder fazer a parada acontecer você não tem que estar em São Paulo porque em Salvador a galera só quer trabalhar com tecnologia antiga tipo a gente precisa quanto comunidade de desenvolvedores não só se comunicar também com as pessoas de comunicação de outras áreas mas também poder se unir poder conseguir fazer com que essas mudanças aconteçam e tipo na inscrição a gente recebeu muitas inscrições de mulheres de mais de 20 anos de 30 anos e mulher e uma especial que a mina era de cabo verde e ela queria tirar essa experiência daqui do Jungle Girl de Salvador para poder levar para lá então quando a gente se une e a gente consegue fazer esse tipo de coisa às vezes a gente não tem noção do impacto mas a gente realmente consegue mover estruturas e realmente conseguir mudar nosso cenário eu não sei se ainda tem tempo ainda tem não sei se ainda tem pergunta mas basicamente era a mensagem que a gente queria trazer aqui hoje eu fico muito feliz por todas as pessoas que tinham parado para assistir ouvir a gente e eu fico também muito feliz pela Isis pela Joyce ter aceitado porque foi algo que surgiu da noite para o dia a gente não ia estar aqui falando hoje foi algo que tipo literalmente de ontem para hoje então muito obrigada mesmo por tudo e é isso arrasou bicha não garejou mas tá linda minha despedida gente junta aqui gente junta aqui quem quiser para fazer uma selfie porque vai sair no Pileiros provavelmente vai sair no Blackstone também para 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 ai vem todo mundo vem eu sair na foto vem eu meninas vem eu sair na foto vai 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 estou tirando vários porque aquela coisa né ai eu quero que tire eu quero é melhor Obrigada. Obrigada.